Daqui a pouco vão estar dizendo que tudo isso foi armação para alavancar a audiência da novela. Eu não duvido nada, viu? Ah, tadinha. As custas de uma única pessoa. Não vale a pena. E não é a única, né? Não, isso foi a única. A Débora está aí numa situação também bastante complicada, bastante delicada, bastante dolorosa. A gente tem que ressaltar, a Débora está em plena novela das sete. Sim, é isso que eu falo. E não faltou, está trabalhando, chega alegre, ótimo. Aliás, ela está sendo muito elogiada porque ela não faz drama. Ela chega lá, faz o dela, se alguém pergunta alguma coisa, ela responde o suficiente, vai embora, não se aprofunda, não chora, não se rasga, aquela coisa toda. O problema dela, ela deixa em casa e ela tem ido para a novela, ainda mais porque a novela, ela é caricata, ela é de humor, ela é autoastral. Uma detalhe, na novela ela está sendo deixada pelo marido também. Sim, exatamente. Coitada da Débora. Mas ela não quer interferir no astral geral da novela, que é uma coisa para cima. Independente desse drama que a personagem dela está passando também. Olha que coisa dura, você está vivendo uma separação na vida real e tem que viver uma separação na novela também. Que ela faz a mulher do Humberto Martins. Exatamente. E mesmo assim, ela está dando conta do recado. Então, os colegas estão elogiando muito a maneira como ela está segurando essa barra toda, né? Fora ser uma das mulheres mais lindas do país, é uma grande profissional. Ela é maravilhosa. Aliás, os comentários estavam muito engraçados no final de semana. Ô, Zé Loreto, pelo amor de Deus, como é que você deixa essa mulher escapar? Como é que você deixa a Débora Nascimento escapar? É muito engraçado. Agora, Marcinha, uma informação importante é a seguinte, que isso também é de fonte segura. José Loreto está correndo atrás do prejuízo, hein? Está tentando voltar. Mas a gente falou, é uma separação, isso não quer dizer que o casamento tenha terminado. De repente, eles podem, sim, superar. É, eu acho que a chance maior é de não se reconciliarem. Mas eu não acho que seja uma possibilidade descartada, né? Mesmo porque eles têm uma filhinha junto, essa coisa dele. E a gente não sabe, claro. Filho não prende, né? Marido, mulher, mulher, marido. Mas, às vezes, é um elo muito forte também. É um sinal de amor muito forte. Então, eu acho que, de repente, existe, sim, essa possibilidade. De repente, eles superam isso. Eles podem voltar num casamento em outras bases mais maduras, mais fortes do que até agora. A gente não sabe. Aconteceu já com, inclusive, outro ator. Exatamente. Essa história da traição também, eu acho tanta bobagem. Às vezes, por orgulho, só você terminar uma relação. Se você ainda gosta da pessoa e não passar por cima. Ah, mas é que dói, né? Você cria uma rachadurinha. Dói, dói, mas aí vem a maturidade, eu acho. Mas você já perdoou a maturidade? Eu já, eu já. Já traiu? Eu não. Eu já fui traído, mas nunca traí. Nunca traiu? Nunca traiu? Eu não, sei lá, eu sou muito burro pra fazer essas coisas. É igual colar na prova, não dá certo. É, assim, tipo, mas eu acredito muito, assim, que só por esse motivo, acabar uma relação. O casal é lindo, eles são muito bonitos. Maravilhosos. E eles sempre se gostaram demais. A bela, enfim. Eu acho que vale a pena repensar tudo isso, sabe? Ah, mas eu acho que precisa de um tempo. Eu também acho que eu perdoaria uma traição, mesmo porque eu gostaria de ser perdoada se fizer esse tipo de coisa. Então, é interesse próprio também. Mas eu acho que precisa de um tempo, um golpe desse que você leva pelo nível de exposição, né? Se são pessoas que não estão aí diante de holofose, tocando sua vida dia a dia, ou a situação é entre quatro paredes e ponto final, no máximo, né? Entre os familiares. Ok, já é difícil pra caramba. Agora, com um país inteiro acompanhando, gente, como se fosse a real novela das nove, aí é muito difícil. Aí eu acho que demanda, de fato, um tempo, né? Pra que tudo isso vá sendo digerido, assimilado, analisado, sentido, sei lá. Ah, mas não descarto mesmo, até acharia legal se eles pudessem retomar a união, mas isso é de cada casal. É, e assim, sempre, desde o começo, o namoro começou lá em Avenida Brasil, né? Foi mesmo, né? Foi em Avenida Brasil, e ali já tinha uma química muito forte entre os dois. Aí depois teve toda aquela coisa porque ela é filha de delegado. Tão forte que ela era casada e deixou por causa dele, né? Eu não lembro, era casada. Eu sei que ela é filha de um delegado, não sei se ele ainda está nativa, mas o Zé teve todo o cuidado pra pedir namoro, aquela coisa. Sabe quantos anos faz? Porque se fala exatamente isso. A Avenida Brasil? Seis anos, já? A Avenida Brasil faz quanto tempo? Sete, seis anos. Então, é a Cris, ela tá certa. Ah, a Cris dos sete anos, né? É, pode ser realmente, viu? E aí teve aquele casamento lindo nos Emirados Árabes. Sim. Teve todo o tempo, teve o casamento aqui na casa do Igor Hickley. Teve todo, sabe, assim, depois do nascimento da Belinha. Quando eles casaram, teve aquela coisa dos dois, cada um levar o seu cachorrinho pra casa. Era uma coisa muito bonitinha da gente ver, muito gostosa de se ver. E que a gente acompanhou com muito carinho também. Então, acho que por isso causou toda essa... Ah, separaram? É, e assim, com o sucesso que ela fez com uma estrela de Itamundo Bom, ela formando o Parromântico com o Sérgio Bisé, o público se aproximou mais ainda, acompanhou mais de perto essa história dos dois. Então, é um laço afetivo também, né? É uma coisa afetiva.